Porque durante a caminhada, o câncer bateu na minha porta Eu passei por uma cirurgia, passei por duas cirurgias E o diabo ele não está brincando, a fornalha não esquenta somente uma vez, nem duas vezes A fornalha também não esquenta três vezes O mergulho não dá também somente uma vez Porque muitas vezes nós vemos para a presença de Deus e começa a andar como uma igreja agoniada Uma igreja desesperada, uma igreja porém cheia de pretexto Ah, mas eu não faço por isso, eu não faço por aquilo Querendo indagar Deus, arrumando um pretexto diante de Deus Ei Deus, ele não te chamou Ei, para arrumar pretexto não Porque no deserto que ele te colocou, que ele vai fazer jorrar água É na fornalha que ele te colocou, que você vai ver a glória de Deus É dentro da cova que ele vai se manifestar Porque tu tem que entender o poder que tem na palavra Que leão ele não come Espírito, porque ele é carnívoro Satanás só pode te derrubar na carne Ribianda, ramanto E para acabar meu marido Mete o pé na minha bunda E vaza Eu passei um ano com ele chegando duas horas Três horas Quatro horas Cinco da manhã E vinha aquelas irmãzinhas de cabecinha branca que eu amo demais Ele olhava para mim, chegava do serviço e dizia assim Eu não aguento mais você, você só sabe andar com essas veiaradas Você fica só Virou muito religiosa Eu não casei com mulher religiosa Porque durante a nossa trajetória o diabo ele levanta mesmo Satanás ele bate na porta mesmo A palavra do Senhor fala em Lucas capítulo 4 Que Jesus foi mandado para o deserto E ele olhou e disse assim Uai, mas tu não é filho de Deus? Faz dessa pedra transformar em pão Ele olhava para mim e dizia assim Uai, mas você não está indo para a oração? Você não está indo aí para essas igrejas? Aíada Então ora para Jesus te curar Eu passei pela quarta cirurgia E a fornalha só foi esquentando E eu dizia, Deus, o que está acontecendo? Porque eu estou te servindo Mas eu preciso te conhecer Porque eu não vim para Jesus Porque pelo aquilo que Ele podia me dar Porque a minha mãe ela teve muitos filhos Eu sou gêmeas, teve mais de trigêmeos E quando eu levantei a minha mão e disse Deus Recebe a minha vida Escreve meu nome no livro da vida Jesus se manifestou na congregação E disse assim Filha Se tu não olhar para trás Os teus frutos Não passarão O que tu passou Xeribianda Ramanto E a formália só ia esquentando A ponto de ele pegar um micro-ondas Pegar uma aliança Dizendo que ia pagar Para vender Para pagar a prestação de um carro E sumir com outra mulher Eu fiquei sem nada no meu celeiro Minha luz Minha água Toda atrasada Aí eu vinha para o culto E eles pregavam assim Ei, se levanta e profetiza Porque Deus vai fazer E eu chegava na minha casa Com a palavra Que foi ministrada Pastora Porque você está dizendo Porque a palavra Continua tendo poder Na vida daquele que crê Daquele que se levanta E profetiza a palavra Porque só basta uma palavra E tudo é mudado Xeribianda Ramanto Aquele que está na palavra Não cai Eu chegava na minha casa Não tinha nada Eu começava a profetizar Falando Jesus Eu não vou pedir para pastor Eu não vou pedir para ninguém Porque a tua palavra Foi falada Que aquele que bate A porta abre Aquele que pede Recebe E o Senhor Não é surdo Não é mudo Está aqui o meu celeiro Está aqui o meu talão Papai Não deixa cortar Minha energia Deus Está aqui a minha vida Porque eu estava Com três filhos Se eu fosse trabalhar O que eu ganhasse Porque eu não Não tenho estudo O que eu ganhava Não ia dar nem Para pagar uma pessoa Para olhar meus filhos Você batia na porta Muitas vezes Do semeio E E estava latado E eu comecei A profetizar Porque o Senhor Ele nos ensina Ei A como obter vitória Dentro do deserto Muitas vezes Nós estamos No deserto Ei E damos lugar Para a opressão Damos lugar Para a depressão Damos lugar Para tanta coisa Mas não nos levantamos E damos lugar Para Deus Porque se Deus te escolheu Foi para uma grande obra E a primeira obra É dentro da tua casa Meu marido chegava Duas horas Três horas E a irmãzinha falava assim Filha Não discute não Unja a roupa dele Recebe seu marido Como se nada Tivesse acontecido Porque Deus te escolheu E quem vai fazer É Deus Ele chegava Quatro horas da manhã E eu esquentava a comida Punha O que tivesse na geladeira Água Refrigerante Ou suco E levava E dava na mão dele Teve um dia Que ele chegou Meio transtornado E ele olhou Para a panela E disse assim Eu estou com vontade De pegar essa panela E tacar na sua cara E eu fiquei caladinha Em espírito Eu disse Satanás Você não tem poder Na minha casa Porque a minha casa Quem manda É Deus E ali na hora De voltar Para o serviço Ele saia De alto E ir trabalhar Como se nada Tivesse acontecido Porque servir a Deus Restaura Deus é um Deus Que entra na casa Ainda faz o que você não pode Ainda coloca o pé Onde o céu não vai Deus ainda faz milagre Porque no deserto Nós achamos que o melhor Para resolver o problema É mudar de endereço É mudar até de igreja Outros Outros acham Que é trocar de marido Esse aí não dá certo Porque ele fez isso Esse aí não dá certo Porque ele é assim Eu não vou dar conta Ei Se você trocar Vai arrumar um pior Sabe por quê? Porque Deus Te colocou no deserto Para te mostrar Que ele é o Deus Que está contigo No deserto Diga para tua irmã Assim O meu testemunho Não diga mais forte O meu testemunho É a minha pregação Porque Deus não quer Que você dá testemunho Do vizinho Deus não quer Que você dá testemunho De parente Porque as vezes Nós ficamos assim Deus liberta meu filho Deus liberta meu marido Liberta meu parente Dizendo que a primeira Libertação Ei É você que ele quer libertar É você que ele quer lapidar Não preocupa com a tua casa não Porque no tempo de Deus Você e a tua casa Vai ser cheia de Deus Porque ele nos chamou Porém nos chamou Como coluna dele Ele nos chamou Jesus quando diz Ele fala assim Vós Sois minhas testemunhas Porque ele é um Deus Que permanece fiel Eu limita você Viva nada Legenda por Sônia Ruberti